Abra a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 7 e vamos ficar de pé. João 16, Jesus está falando e disse, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Vamos orar. Se Deus e Pai, seja conosco esta noite durante esta reflexão, instruindo-nos a Tua Palavra, trazendo-nos mais próximos de Ti, acrescentando mais um tijolo no edifício da nossa vida contigo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Podemos sentar. Imagina você, talvez vivendo de pescaria e de repente um homem da praia diz, o que aconteceu? Ele disse, não pescamos nada a noite toda. Ele disse, não, mas lança as redes do outro lado do barco. E de repente as redes se enchem e você se depara com um milagre tão surpreendente que você corre até a praia, se joga no chão e diz, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros. Porque naquele momento Pedro se tocou que estava perante alguém, não só diferente, mas alguém extraordinário. Ao segui-lo, os discípulos viram ele pegar dois peixes, cinco pães, orar e começar a quebrar. E nas suas mãos o pão não acabava e o peixe não acabava, ao ponto de alimentar cinco mil pessoas. Ver cegos curados, ver ele andar sobre as águas. Certamente o sentimento de privilégio era real entre os discípulos. Nós estamos com ele. As multidões vinham. Era realmente um fenômeno. Jesus teve que se isolar frequentemente, porque procuravam ele. Aí entrava no barco e ia para outra margem do mar, que é um lago enorme. E o povo descobrindo onde ele era. Todo mundo ia para onde ele estava. E os discípulos, com certeza, estavam lá só cuidando das multidões. E quando a mulher com fluxo de sangue tocou nele, ele disse, quem me tocou? Os discípulos disseram, está todo mundo te tocando. Como assim quem te tocou? Então era um fenômeno. Era sim uma celebridade em Israel sem par. Com certeza, vê-lo e ouvi-lo era um prazer diário. A expectativa de um milagre, a expectativa do que lhe falaria. Mesmo vendo ele em choque, tremendo com os líderes do tempo, com os sacerdotes, com os fariseus, os saduceus, os escribas, notando que a coisa estava ficando séria. Mas mesmo assim, nós estamos com ele. E estão sentados à mesa. O clima está meio pesado. Alguém vai me trair. Como assim? Judas sai, o clima melhora um pouquinho, mas todo mundo está lá. E aí ele volta para eles, você volta para eles e diz, agora é melhor que eu vá. Não só eles, mas qualquer um de nós. Se fosse dado a nós uma escolha entre estar sentado à mesa com Jesus, olhar nos seus olhos, ouvir a sua voz, participar da mesa com Ele, se nos fosse dado a escolha entre ficar com Ele ou com o outro, tal de Espírito Santo, o que nós escolheríamos? Bom, eu sei o que eu escolheria. Não, eu quero o Senhor. É aqui. Mas ele disse, é melhor para vocês que eu vá. Acho que ninguém acreditaria eles mesmos não entendiam. Até depois a ressurreição começou a fazer sentido. É óbvio que nós escolheríamos Jesus em pessoa. E é difícil, seria difícil entender. Mas ao entender mais sobre o Espírito, passamos a entender melhor por que foi melhor ele ir. E por que foi melhor que o Espírito viesse no seu lugar. Mas para entender isso, nós temos que entender quem é o Espírito Santo. como é o seu caráter, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que que ele faz de diferente e o que ele faz que é similar ao que Jesus fazia. na tradição pentecostal, por causa da nossa ênfase sobre dons do Espírito Santo, de certa forma, nós temos um sentido conhecedores do Espírito mais do que outras denominações. Eu me lembro que eu fiz numa conferência sobre o Espírito Santo que estava sendo promovido por pessoas de tradição mais conservadora, digamos, não pentecostal. e eu estava indo com um colega que virou para mim e disse é bom que eles falem a verdade porque nós estaremos lá para fiscalizar o que eles vão dizer sobre o Espírito Santo. Como se nós fôssemos detentores da verdade sobre o Espírito. Mesmo assim, ouso dizer que também nós pentecostais podemos conhecer muito melhor o Espírito. se nós tão somente voltarmos para a Palavra de Deus há muita confusão sobre o Espírito e falamos muito sobre as nossas experiências do Espírito mas nós não podemos entender o Espírito apenas por meio das nossas experiências ou baseados nas nossas experiências. Nós não podemos definir o Espírito por causa de dons como línguas estranhas ou profecia ou cura divina discernimento de Espíritos e outras coisas mais nós temos que entender o Espírito como Ele mesmo se revela a nós porque o Espírito Santo se revelou a nós tal qual o Pai tal qual o Filho que é por meio da própria Palavra de Deus e mesmo lendo a Palavra de Deus nós temos que entender que Deus por natureza é misterioso Deus é às vezes nós sentimos que Deus é muito familiar mas se nós pararmos um pouquinho e pensarmos bem a respeito e se nós lermos a Palavra nós vamos nos tocar e que Deus é muito mais misterioso do que nós imaginamos pois Ele é insondável Ele é infinito eu posso até entender a eternidade daqui para frente mas entender que Ele nunca teve princípio ou seja, nunca houve um momento em que Ele não foi para mim vai além da minha capacidade de imaginar eternidade para frente e para trás também minha imaginação não chega lá é impossível dissecar ou analisar Deus Paulo se limitou depois de uma das passagens mais lógicas de todas as suas cartas pensando sobre o destino do seu povo judeu do povo judeu Ele fechou com uma canção um hino em Romanos 11 versículo 33 e diz ó a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro quem primeiro lhe deu para que lhe recompense pois dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre mistério não no sentido bíblico e no sentido divino não é algo que cabe a nós desvendar a minha esposa tem uma raquete de tênis elétrica que mata mosquitos quem tem um desses muito útil e eu também emprestado sempre ficava sempre fica no banheiro dela por alguma razão o banheiro dela amanhece cheio daqueles mosquitinhos e ela eu sei quando ela está lá porque eu ouço aquele começou o genocídio do dia mas entrou um mosquito no meu escritório em casa e eu fui tomar emprestado e eu pensei em ter devolvido mas ela não achou e eu não achei e a gente não sabia onde estava e eu disse bom é um mistério onde estava descobrimos em um lugar escuro e nesse sentido o que fica no escuro é misterioso porque a gente não vê não consegue ver não está nos nossos olhos mas o sentido de Deus ser misterioso não é este não é algo ele não é misterioso no sentido que nós temos que desvendar ou analisar pelo contrário Deus é luz olha só em 1 Timóteo 6 versículo 15 começando com não do início do versículo tecnicamente é 15b diz ele é o bendito o único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver a ele sejam a honra e poder para sempre amém nós somos chamados para andar na luz como ele está na luz no entanto a luz de Deus é inacessível há um sentido que quanto mais conhecemos a Deus mais nós entenderemos que não poderemos compreendê-lo alcançar alcançar ou dimensionar quem ele é há muitas pessoas que tem pressa para entender coisas sobre Deus e infelizmente a pressa atenta contra a nossa maturidade em Cristo há certas coisas que nós vamos aprendendo ao longo da nossa jornada com Cristo e quanto mais eu vivo e sigo a Cristo mas eu tremo quando eu penso na sua imensidão nós somos chamados a uma vida com Cristo mas é uma vida de reverência é uma vida de contemplação pois adoração não é somente cantar músicas adoração é parar e lembrar que ele é Deus e isto não é comparável a qualquer coisa que a gente conheça neste mundo ele é infinitamente má quando eu oro de manhã frequentemente é antes do sol nascer mas às vezes eu demoro um pouquinho mais na cama e com as leituras eu começo a ver o sol pelo menos a luz aparecer no horizonte eu vejo a imensidão disto eu digo Senhor como Tu és grande e mesmo assim esse amanhecer não é nada uma faísca na imensidão de quem Deus é eu estava assistindo um programa sobre o mundo nosso mundo pela vista pela perspectiva dos astronautas e começaram a mostrar os mares e as tempestades e ventos e eu lá dizendo meu Deus é tão grande eu estava celebrando porque toda aquela imensidão tudo aquilo para Deus ele é infinitamente mais então nós somos chamados não para analisar Deus mas para contemplá-lo maravilhados em adoração que literalmente é ficarmos pasmados perante o Senhor simplesmente dizer que Deus quão grande é o nosso Deus ele é misterioso e por não podermos defini-lo ou analisá-lo quer dizer que também é um Deus que foge do nosso controle eu não posso dizer Deus é assim portanto ele só pode fazer um tanto e nada mais não Deus Deus faz o que ele quer e quantas pessoas dizem eu não entendo um Deus que faz um negócio desses ou que permite um negócio daqueles sim a verdade é que ninguém entende a Deus ele é misterioso em luz inacessível e isto se aplica tanto ao pai quanto ao filho como também ao Espírito Santo pois nós estamos perante um Deus triuno um só Deus a Bíblia deixa muito claro que nós servimos um só Deus no entanto esse um só Deus se revela em três pessoas são três pessoas isso também é difícil entender porque essa equação não existe mais ninguém não tem como comparar Deus a outra coisa diz ah mas ele é comparável a luz porque luz tem calor e tem luz não nós não podemos comparar Deus a qualquer coisa não há como compará-lo porque ele é incomparável indescritível insondável inescrutável mas a Bíblia claramente expressa a unicidade de Deus só há um Deus mas também expressa a trindade de Deus há três pessoas não são três deuses é um só Deus mas três pessoas como assim não sei a Bíblia diz então é o que não é um mistério de alguma coisa que nós podemos desvendar ou achar no armário ou descobrir nas páginas da Bíblia não a Bíblia expressa claramente essas coisas mesmo assim com toda clareza com toda luz das escrituras é um mistério é um mistério porque a minha mente não alcança esta realidade quando Jesus desceu nas águas do batismo no Jordão as mãos de João Batista Jesus Deus encarnado desceu nas águas de repente o céu se abriu e desceu sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pompa e ouviu-se a voz do pai que disse este é o meu filho em quem me compraso o pai não foi batizado não foi Jesus que desceu foi o Espírito que desceu o pai que falou e Jesus estava na água um só Deus o mistério um só Deus mas obviamente três pessoas e cada uma delas cada uma das três pessoas tem seu papel sua função seu modo de agir e o que nós estamos falando esta noite vai ser sobre o Espírito para conhecer melhor não só o que é o Espírito mas quem é o Espírito Santo agora quando nós falamos sobre as Escrituras nós temos que entender que as Escrituras quando falam de Deus usam uma certa esta linguagem não é linguagem descritiva não é linguagem analítica a sua maioria das vezes fala sobre Deus em metáforas uma rocha Jesus é o pão vivo que desce do céu quando fala do Espírito fala de fogo de óleo um são fala de vento e vento impetuoso a metáfora nos leva a verdade a verdade aponta também para uma verdade que vai além da nossa capacidade de analisar e de quebrar em fórmulas alcançáveis pela nossa mente ilimitada mas é a metáfora que nos leva ao encontro do mistério e que nos traz mais perto de Deus até os nomes do Espírito quando falamos do Velho Testamento o Espírito é o ruach o vento um vento impetuoso no Novo Testamento pneuma também vento e essas palavras até pelo seu próprio som transmitem o que? uma força a um vento quando falamos da pessoa do Espírito nós estamos falando não do Cordeiro de Deus mas do vento de Deus da força de Deus neste mundo e quando ele chegou no dia de Pentecostes quando ele se manifestou no dia de Pentecostes foi por meio de um vento que acordou a cidade inteira a cidade toda confluiu para o lugar onde havia chamas de fogo sobre cada um dos cento e vinte eles profetizavam e falavam em outras línguas e a Jerusalém toda saiu saíram para as ruas para ver o que que estava acontecendo por quê? porque esse vento sacudiu a cidade toda então nós vemos que o Espírito Santo é a força é a presença de Deus entre nós é Deus se expressando o seu caráter a sua virtude e principalmente o seu poder neste mundo para entendermos isto vamos voltar ao início Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 diz no princípio Deus criou os céus e a terra era a terra sem forma vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas muitos leem Gênesis como se fosse um manual científico que descreve a criação dos céus e da terra infelizmente erram e muito ao tentarem entender a criação desta maneira pois a linguagem que nós achamos no início da Bíblia é uma linguagem que nos arremete para coisas que simplesmente são inimagináveis inimagináveis usa de certa forma a linguagem metafórica linguagem que aponta para uma realidade mas que não descreve não explica esta realidade e por causa disso há muita discussão sobre se são seis dias da criação se são seis épocas da criação se são seis etapas ou se é uma linguagem que descreve apenas a ordem que deu a criação então muitas pessoas por quê? porque estão tentando ler o texto literalmente como se fosse uma descrição analítica do que aconteceu e quando por exemplo quando Deus e Deus falou haja luz o que quer dizer imagina isso é inimaginável e Deus falou haja luz a palavra de Deus nós sabemos que as três pessoas da Santíssima Trindade estavam presentes na criação como é que sabemos disso? não pelo texto em Gênesis mas pelo início do Evangelho de João que João diz no princípio era aquele que a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que existe teria sido feito onde está Jesus em Gênesis? nós vemos o Pai no princípio Deus e Deus falou vemos o Espírito que parava sobre o abismo sobre o caos do mundo e Deus falou a palavra lavra ah peraí ou falou ou não falou isso que estou dizendo é um texto que descreve o que aconteceu mas não explica como isto aconteceu o Pai decide criar por meio da palavra e então vemos claramente a presença do Espírito Santo pairando sobre a face das águas o mesmo texto o mesmo verbo o mesmo tipo de movimento do Espírito se fez presente sobre Maria quando Maria aliás Gabriel anunciou você será nascerá um filho como será isso como o Espírito virá cobrirá você é o mesmo verbo é a mesma coisa assim como o Espírito pairava sobre as águas sobre Maria ele pairou e gerou nela a encarnação do Filho de Deus de Jesus é um movimento importantíssimo entender mas sem poder explicar inteiramente porque é um mistério nessa passagem nós vemos duas coisas que o Espírito fez ele deu forma ao que estava desforme e fez pleno aquilo que estava vazio nós sabemos por Hebreus 11 que pela fé nós sabemos que Deus criou tudo do nada o ex nihilo ou seja do nada Deus criou tudo que existe quando abre a cena em Gênesis capítulo 1 já existe algo desforme mas vazio e o Espírito pairava sobre isso ou seja há uma certa no certo sentido algo já foi criado mas que ainda precisava ser preenchido e ordenado a massa original o mundo sem forma e vazio tinha que ser ordenado e preenchido obra essa que o Espírito Santo fez mediante a palavra do Pai o resto desse capítulo primeiro capítulo de Gênesis escreve as etapas e como isto aconteceu bom o que que Deus estava criando por meio do Espírito Santo quando Ele criou o mundo Ele estava fazendo o que? era um laboratório Ele estava apenas sendo artístico criativo vamos fazer o mundo vai ser legal o que que Deus estava fazendo o que que Ele estava criando nós sabemos o que Ele estava criando em Salmo 19 abra Salmo 19 veja o que Deus estava criando aqui Salmo 19 diz os céus declaram a glória de Deus o firmamento proclama a obra das suas mãos um dia fala disso a outro dia uma noite revela outra noite sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo não se ouve sua voz no entanto sua voz fala metáforas olha nós estamos falando uma linguagem que não é científica parece um contrassenso mas não é é a linguagem que transmite coisas tão profundas não obscuras não escondidas num lugar escuro não em plena luz a Bíblia declara claramente os propósitos e as virtudes deste Deus que nos salvou aqui fala que toda criação serve para a glória de Deus e quando você lê esses versículos parece um culto não parece proclamação da glória de Deus um dia outro dia está falando da grandeza de Deus sou em toda a terra as suas palavras esta passagem descreve o que? a criação de algo que traria honra e glória a Deus o que o Espírito fez foi da ordem e preencher o vazio desta massa disforme ele fez isso nos dias da criação temos a mesma coisa acontecendo em Êxodo 35 não tem que abrir mas quando Deus ordenou a construção do tabernáculo havia pessoas habilitadas pelo Espírito Santo para que? para trabalhar com madeira com ouro com linho com prata para que? para a construção de um templo que glorificaria a Deus é o que ele fez no ventre da Maria de Maria quando ele formou aquele que honraria a Deus Pai e é isso que ele faz em nós antes de conhecer Cristo antes do Espírito Santo atuar em nossas vidas antes de ouvirmos as boas novas nossa vida é vazia sem forma caótica perdida mas quando ouvimos a palavra o Espírito Santo entra e preenche o vazio e começa a ordenar as nossas vidas a estruturar os nossos pensamentos a criar novas prioridades ele coloca a nossa vida em ordem para que? para que nós sejamos um santuário para Deus quando nós nascemos de novo o Espírito Santo nos preenche da sua presença derrama o amor de Deus em nossos corações nos convence e depois nos leva ao arrependimento mas mesmo depois de nós iniciarmos essa jornada dia a dia ele continua a formar em nós o caráter de Cristo até que cheguemos como diz Efésios 4 a plena estatura de Cristo 1 Coríntios 6 versículos 19 e 20 1 Coríntios 6 19 e 20 diz acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos vocês foram comprados por alto preço portanto glorifiquem a Deus em seu próprio corpo a habitação do Espírito Santo para que? para a glória de Deus Pai ele nos coloca numa família de fé com que fim? também para nos formar também para construir um santuário não só a criação não só eu individualmente mas juntos refése os dois versículo 22 diz nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito eu posso até mudar a ordem desse versículo sem mudar o sentido dizendo pelo Espírito Santo nós estamos sendo edificados juntos é o Espírito Santo que age em nós preparando-nos para ser algo que glorifica a Deus para que os nossos pensamentos glorifiquem a Deus para que os nossos atos glorifiquem a Deus para que os nossos sentimentos glorifiquem a Deus para que a nossa vida em conjunto glorifique a Deus as estrelas já fazem isto toda criação celebra Deus e manifesta a sua glória e é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós não só nos fazendo sentir melhor mas o Espírito Santo está trabalhando em nós para a glória de Deus o propósito do Espírito é glorificar a Deus criando vasos templos individuais e coletivos para a glória de Deus o Espírito não existe só para realçar a vida da igreja muitos dizem ah precisamos de um avivamento sabe porque num avivamento as coisas acontecem a gente fica arrepiado é legal é um mover é um enlevo e eu venho de uma tradição clássica pentecostal e sempre é algo que o pentecostal almeja ver o mover do Espírito que nós identificamos como o que? sinais e prodígios e muitas coisas maravilhosas mas o propósito do Espírito desde o início do início desde a criação é de preparar templos para a glória que glorifiquem a Deus não que nos agradam não que nos arrepiam e não que nos entretêm mas que glorificam a Deus Pai individual e coletivamente ele vem começando a preencher ele paira sobre nós primeiro preenchendo o vazio das nossas vidas com Deus em Apocalipse Jesus diz eis que bato a porta se alguém abrir entrarei e searei Deus quer encher a sua vida Deus quer encher a minha vida quando nós somos jovens nós queremos preencher nossa vida com tudo queremos música queremos amizades e queremos carreira e queremos experiências e queremos viajar e queremos experimentar tudo que há de bom na vida é é assim mas a verdade é que todas essas coisas sem Deus se revelam vazias e quantas pessoas não chegam ao sucesso e descobrem que não é bastante quantos ganham sua fortuna e dizem não é bastante perguntaram a Rockefeller eu ouvi essa história através do pastor John e perguntaram a Rockefeller quanto dinheiro é suficiente ele disse um pouco mais multibilionário quanto dinheiro é suficiente ele disse um pouco mais nunca é bastante nunca é bastante o olho nunca se satisfaz com o que vê o estômago nunca se satisfaz sempre queremos mais é por isso que a gente fica obeso porque a gente come mais do que precisa por quê? porque é uma fome dentro de nós que busca plenitude que busca algo que comida não dá por que que nós destruímos os relacionamentos em nossas vidas porque nós queremos que nosso parceiro seja mais do que é capaz de ser queremos que nos defina queremos que nos preencha queremos que nos alegre e com isso nós nos frustramos porque de alguma maneira o relacionamento não satisfaz por quê? porque queremos que seja mais do que é o único que pode preencher aquele vazio dentro de nós é o Espírito Santo nada pode preencher nenhuma carreira pode preencher isso nenhum parceiro marido ou esposa filhos são uma fonte de grande alegria alguém uma vez perguntou para que serve filhos? uma boa pergunta rapa preencher minha vida filhos não preenchem sua vida você é mordomo dessas criaturas durante alguns anos depois seguem a sua vida e o ninho fica vazio aí você fica assim e agora? agora vamos achar outra coisa para encher nossa vida só Deus preenche as nossas vidas mais nada mais nada nós buscamos essas coisas por quê? porque há dentro de nós um anseio uma necessidade um vazio e mais ele não só preenche o vazio como ele também ordena as nossas vidas ordena nossas prioridades mas o espírito e isso é importante age sempre em cumprimento da palavra de Deus eu ouço coisas hoje em dia que não são bíblicas mas que são muito divulgadas nos meios pentecostais eu determino eu tomo posse vai ser assim em nome de Jesus e a gente usa isso com um certo punch em nome de Jesus yeah como se se dissessemos em nome de Jesus ia ter mais força e o Espírito Santo aí não tem como vai ter que fazer vamos determinar vamos vamos subir o monte porque lá o Espírito Santo certamente vai ter que agir o Espírito Santo não tem que fazer nada que você queira que ele faça nem que eu queira o Espírito Santo cumpre a palavra do Pai Deus disse haja luz e o vento de Deus fez com que a luz existisse o Espírito é o poder atuante de Deus neste mundo Ezequiel perante os ossos secos se lembra da história profeta Ezequiel tendo essa visão dos ossos secos e o vale de ossos secos e ele disse e Deus disse fale aos ossos aí os ossos todos ficam alinhados e tal ele disse agora profetize para o Espírito vir e ele fez isso e o Espírito veio e eis que esse campo de ossos secos se tornou um exército se levantou mas Deus disse profetize fale é a palavra o Espírito Santo cumpre a palavra do Pai porque que Gabriel teve que anunciar para Maria porque que ele veio antes que Deus o Espírito Santo só age mediante a palavra então Gabriel disse eu eu que assisto na presença do Senhor venho te anunciar e ela como será isso o Espírito Santo virá sobre ti e ela então disse seja feita comigo seja feito comigo segundo a vontade de Deus a palavra pregada a palavra aceita o Espírito em ação e continua assim também até o dia de hoje por isso eu louvo a Deus por esta ênfase expositiva da palavra aqui porque mediante a palavra de Deus semana após semana capítulo após capítulo versículo após versículo a palavra de Deus está sendo transmitida a você abrindo a porta para que o Espírito Santo entre e realize toda a vontade do Pai em suas vidas que privilégio esta igreja tem de ter dois pastores que priorizam a exposição da palavra de Deus você pode ir para muitas igrejas e ouvir palavras animadoras mas não espirituais palavras que afirmam a sua o seu valor olha você é alguém nasceu para ser cabeça e não calda você pode determina vamos lá você vai conseguir você vai ser um sucesso e Deus está investido em realizar todos os seus sonhos o Bíblio não diz isto não diz isto não diz e sabe o que acontece pessoas se animam mas o Espírito Santo não age o Espírito Santo só obedece a palavra mas ouvindo a palavra capítulo por capítulo livro por livro esta igreja está sendo aberta para o mover poderoso do Espírito Santo em sua vida estabelecendo preenchendo o vazio e colocando em ordem para sermos templos que glorificam a Deus quando nós falamos de Deus concluindo quando nós falamos de Deus estamos falando de alguém que se revela a nós cujos propósitos são desde a eternidade ele tem um plano ele tem um propósito que é de se glorificar nos céus e na terra convém que seja assim porque se ele glorificasse qualquer outro a não ser a si mesmo além de si ele seria um Deus idólatra idolatria é glorificar qualquer um que não seja Deus e Deus não é idólatra ele se glorifica a si mesmo porque convém e é justo e é perfeito que ele faça isso porque se ele não glorificasse o ser mais glorioso de tudo que há ele seria injusto faria uma injustiça a glorificar qualquer outra coisa que não fosse a si mesmo então quando ele criou os céus e terra ele fez isso para a sua glória quando ele libertou Israel do Egito ele fez isso para a sua glória quando ele abriu o mar vermelho foi para libertar Israel com certeza mas fez isso para a sua glória quando ele derrubou as muralhas de Jericó ele fez isso porque para a sua glória e o grande pecado do homem como nós vemos em Romanos é que o homem se recusou a render a Deus a glória que lhe é devida e passou a cultuar outras coisas a sua própria imagem e até fazer de ídolos animais o bezerro de ouro ou imagens de qualquer coisa criada o homem abandonou o seu propósito principal glorificando a si mesmo mas Deus é misericordioso e nos alcançou por meio do seu filho fez a paz entre nós e Deus pagou o preço por esse pecado em si mesmo e quando Jesus estava para ir para a cruz ele disse pai agora glorifica-me para que eu te glorifique Jesus estava trazendo tudo de volta ao plano para levantar um povo de sacerdotes um povo de templos do Espírito Santo e coletivamente um templo para a glória de Deus pai mas isso não acontece por causa da nossa boa vontade isso não acontece por causa do nosso sentimento religioso isso não acontece porque nós somos nobres nós por natureza somos vazios e confusos vazios e sem forma precisamos que o Espírito Santo trabalhe os nossos corações precisamos que o Espírito Santo nos amolde aos propósitos de Deus precisamos que o Espírito Santo nos preencha da virtude de Cristo porque em nós nós somos pó viemos do pó voltaremos ao pó nós somos pó mas ele vem e nesses vasos de barro nós somos preenchidos com um tesouro inestimável misterioso porque é desde a eternidade em luz inacessível mas ele vem e faz habitação em nós que povo privilegiado que nós somos como pelo poder do Espírito Santo por isso Jesus disse é melhor para vocês que eu vá porque se eu não for o Espírito Santo não virá ele vem convence do pecado da morte do juízo vindouro ele vem e preenche nossas vidas não só para realizar milagres mas para operar em nós uma transformação que nos preenche e nos ordena preparando-nos para sermos para o louvor da glória de Deus oh pai que bom então Paulo voltando ao que Paulo disse em Romanos 11 oh profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor o quem foi seu conselheiro o quem primeiro lhe deu para que o recompense pois dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre e que todos digam amém vamos orar amado Deus e Pai bendito seja o teu nome te adoramos Pai Filho e Espírito Santo Deus maravilhoso que nos adotou como filhos que nos transformou e nos perdoou de todos os nossos pecados Senhor que o nosso coração se volte sempre a amar a tua palavra que é espada de dois gumbos lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho e principal motivo do Espírito Santo para agir em nós Espírito de Deus vem e sopra sobre nós teu sopro enche-nos enche-nos Senhor nosso coração tem sede de ti nosso coração tem sede de ti assim como a cor sanseia pelas águas nós temos sede de ti a nossa alma tem sede de ti preenche-nos Senhor guia-nos Senhor instruindo-nos nos caminhos da justiça guiando os nossos passos e perdoando os nossos pecados para o louvor da glória de Deus Pai em o nome de Jesus e que todos digam Amém Amém